Olá, esse é o penúltimo capítulo da novela Mary, que se você gosta da novela, clica no joinha, porque é muito importante. Vamos ao vídeo. Ed e Sol se encontram e se abraçam emocionados. Ed diz, eu não acredito, Sol, você é louca, você venho mesmo. Eu não acredito que você está aqui comigo, Ed beija Sol. E é só eu dizer o que não acredito, que estou aqui abraçada com você. Eu te amo, Ed. Ed diz, eu me preocupei tanto com você no meio daquele mar, Sol. E a Sol diz, Ed, eu não acredito que estou aqui olhando para você, mas eu quero muito ver o nosso filho, onde ele está. E o Ed diz, você vai ver ele, Sol. E a May está cuidando dele. E a Sol diz, enquanto a May estiver com ele, eu não posso, Ed. A May não pode ficar sabendo que eu estou aqui, tá? Eu sei que foi a May que me denunciou. Eu sei que você não acredita nisso, mas eu não quero discutir isso com você agora. Eu acabei de atravessar o mar, Ed. Não posso me entregar de bandeja para a May depois de tudo que eu passei. Não conta para ela que eu estou aqui, por favor. E o Ed jura para a Sol que não vai contar para a May. Que a Sol está ali em Miami. Ed beija Sol nisso. O May liga para o Ed e diz para o Ed que daqui uma hora o Chiquinho está no quarto. Ed mente que está tomando um cafezinho, que daqui uma hora ele vai para o hospital para deixar a May descansar. Ed desliga o telefone de Sol. Daqui uma hora o Chiquinho está no quarto. E a Sol diz, mas eu não posso ficar aqui no meio da rua. Alguém pode me reconhecer? E o Ed leva a Sol para o apartamento dele. Sol se emociona ao entrar no apartamento. E o Ed diz, está tudo como você deixou o Sol. E adianta no quarto e diz, quer dizer, quase tudo, Sol. A Sol olha para o Ed e vê o bericinho do Chiquinho ali. Sol se emociona. Ed abraça a Sol. Ed diz, eu senti tanta sua falta. Sol disse, eu também senti muita sua falta, Ed. Eu ficava lembrando de tudo que a gente fazia quando a gente estava juntos. Lembrava das vezes que você brigava comigo, achando que eu tirava as coisas de lugar. Lembra que eu achava que eu mexi em tudo. Sabe o que eu lembrava também? Das noites você comendo brigadeiro que eu fazia para você. Ed diz, por que você mentiu para mim, Sol? Por que você me fez acreditar que tudo que a gente viveu tinha sido uma mentira? E a Sol diz, você sabe por que, Ed? E o Ed diz, como que passou na tua cabecinha que eu seria capaz de tirar o Chiquinho de você, hein? E a Sol diz, você foi capaz de entrar na justiça contra mim? E o Ed diz, claro, porque eu queria ferir você. Eu estava magoado. Eu estava me sentindo ferido. Mas eu nunca faria nada que magoasse você. Porque eu te amo, Sol. E a Sol diz, eu também te amo. Muito. E vou te amar para sempre. E o Ed e a Sol se beijam. Enquanto no hospital, o advogado da Sol vai enfrentar a May. E diz para a May que sabe que a May acionou a polícia, dizendo que a Sol iria tentar entrar no país. E que se aconteceu alguma coisa com a Sol, a responsabilidade é da May. A May, depósito do advogado, diz, é. A responsabilidade é dela. Vou cuidar da minha vida. Isso sim. E por acaso, você sabe onde a Miss Jay está? O advogado da Sol diz, ela está. No Brasil. E Miss Jay chega. Enquanto isso, no hospital, Tião finalmente acorda do coma. Mas essa emociona. E o Tião diz, mãe. Eu saí do meu corpo, estava tudo tão confuso. E a May é descredo, Tião. E o Tião diz, mãe. Eu saí do meu corpo, fiquei flutuando. Estou andando no quarto, mãe. Eu vi o meu corpo deitado lá embaixo. Cheio de médico em volta de mim. Eu queria falar, mas ninguém me escutava. Mas eu queria voltar para o meu corpo, mas não achava o caminho, mãe. E a Mazet, mas o Tião. E o Tião diz, uma hora, o doutor falou assim, ó. Não, passa de hoje. Não foi, doutor? E o doutor diz, Tião. Então, às vezes, a pessoa, quando está em estado de coma, pode sim ouvir o que está acontecendo. Isso já ficou comprovado. E o Tião de Meia não estava no meu corpo, eu estava fora. É. E depois, eu conheci vários lugares do outro mundo. Eu vi uma luz, uma luz tão boa. Eu queria entrar naquela luz. Encontrei o meu pai. E o meu pai não deixou eu entrar naquela luz, mãe. Mazet se emociona. E o Tião diz que o pai dele disse que eles vão ter o último encontro na Terra. E esses médicos dizem pra Mazet sair que eles precisam fazer uns exames no Tião. Enquanto isso, o Zé Gino vai falar com a Simone que está na igreja pagando a promessa pela recuperação do Tião. E a Simone diz que só vai ver o Tião depois que pagar a promessa pela recuperação do Tião. E se o Zé Gino está na igreja esperando a Simone e Zé Gino encontra a Miss Jamie. E o Zé Gino se emociona e diz, eu não acredito que você está aqui. E a Miss Jamie diz, eu ia passar as férias em Portugal e pensei, por que não aqui, perto de você? Temos tanto que conversar, tanto para relembrar. Zé Gino fica feliz da vida ao ver a Miss Jamie, seu grande amor. Miss Jamie diz que vai ficar ali nas uma semana, mas que quer aproveitar cada segundo ali com o Zé Gino. E que depois ela volta pra Miami. E no escritório da Vera e da Nina, Vera e Nina estão conversando com a Mari e perguntam por que a Mari depois a favor do Alex. E a Mari diz que achou que ele tinha se arrependido e que ela foi lá pra ver ele na cadeia mesmo. Só que dele diz que tinha se arrependido e ela acreditou na bondade dele, que ela não fez por mal. E a Vera e a Nina dizem que vão dar um jeitinho de ajudar a Mari. Mari, sai do escritório da Nina e da Vera, se encontra com o Elinho e os dois se beijam. E no escritório, Nina e Vera estão conversando e a Nina diz, eu nem posso julgar a moça por ter sido tão ingênua e ter caído na conversa do Alex, né? Mas eu fui mais ingênua ainda, o Glauco me enganou por anos. Agora olhando pra trás, eu penso como, eu fui boba. Mas agora nunca mais eu caio nesse tipo de conversinha. Você tem que conhecer o meu namorado, Vera, ele é o máximo. E a Vera diz que está muito curiosa pra conhecer esse namorado da Nina. Nisso, o Jatobá liga pra Vera e diz, é hoje. É hoje aquele nosso encontro. Vestido está pronto e a Vera diz sim. É hoje mesmo e o Jatobá diz que sim. Vera, emocionada, desliga o telefone. E a Nina chorando diz, é hoje? E a Vera diz, é hoje, Nina? É hoje. As duas se abraçam felizes e chorando. Enquanto isso, o Jatobá está conversando com Estalônia, Graça, o Radar. E o Radar pergunta por que ninguém pode aparecer em casa até as oito. E o Jatobá diz que tem algo importante pra falar pra Vera. Que eles têm que ficar a sós em casa. Que ninguém pode chegar pra atrapalhar. E eles tentam descobrir qual é o mistério do Jatobá. E na casa da diva, diva e farinha estão tentando animar um feitosa que não fala nada. Fica só chorando num canto. E o farinha diz, eu tentei, dona diva. Diva olha pro feitosa que não para de chorar e fica triste eu ver o feitosa naquele estado. Na casa da Islene, seu Gomes está lá tentando convencer a Islene. ir na casa do feitosa pra tentar animar o feitosa. Ver se ele tem alguma reação ao ver a Islene. E a Islene diz, ah, é, porque não chamam a Creuza, a perfeita, hein? Por que não vão atrás da Creuza, hein? Hein? Por que que não levam a Creuza lá pro feitosa dar uns tapas na cara dela? Que é o que ela merecia desde o dia que a diva arrastou ela pela rua. Hein? Por que? Ah, eu não quero mais saber daquele povo. Islene manda o seu Gomes ir embora. Nisso o Flor chega e diz, mãe, o feitosa está triste, é? E aí Islene diz, é ele que fique lá com a mamãezinha dele. Ele não pensou na gente quando abandonou a gente. Lembra, Flor? Eu que não vou pensar nele. Na casa do feitosa, Diva diz, você tem que reagir, meu filho. Tem que trabalhar, fazer as coisas, não pode ficar aí parado. E o feitosa diz, como eu fui burro, mãe? Larguei a Islene pra ficar com a Creuza. A Islene eu menos demonstrava o que era. E a Creuza enganou todo mundo, mãe. Como eu fui burro. E no hospital, Mazé e Adalberto estão lá conversando com o Tião. E a Mazé diz que o Tião e o Boi Bandido ficaram famosos. Que as pessoas iam lá entrevistar o Zé Gino. Que o Zé Gino teve até que dar uma foto do Tião pra sair nas revistas e jornal. E o Tião diz que nunca mais nem chegar perto do Boi Bandido. E nem a Sumazé diz que o Geninho ficou ali o tempo todo. Que gostaria de falar com o Tião. E que o Zé Gino perdoou o Geninho. E o Tião diz que não quer falar com o Geninho, não. Que o Geninho rasgou o desenho da casa do pai dele. E que assim ele nunca mais ia poder realizar o sonho do pai dele. Mazé fica ali com o Tião e Adalberto vai falar com o Geninho. E diz que o Tião quer descansar um pouquinho. E o Geninho diz que eu me arrependi de tudo que eu fiz pro Tião. Pra minha mãe, pro meu avô. E eu prometi que se o Tião se recuperasse. Eu ia ajudar o Tião a realizar o sonho do nosso pai e construir aquela casa. Tião ouve vir o rosto. E na casa da Nelta, Júnior pede por favor pra Nelta não demitir o Zeca. E a Nelta manda o Júnior sair da sala que ela quer falar com o Zeca em particular. Júnior sai bravo, vai pro quarto e chora. E a Nelta demite o Zeca. Nisso, o Júnior chega correndo na sala e diz, mãe, não manda ele embora. Por favor, não manda ele embora. Zeca vai embora. E o Júnior diz, por favor, eu tô te pedindo, mãe, não manda ele embora. Eu tô apaixonado por ele, eu sou assim, tá? Você não sabe como eu me senti aliviado. Quando você falou que meu pai não presta, não valia nada. Eu fiquei feliz porque eu senti uma culpa por não ser como você queria, por não ser como meu pai era. Sabe? Eu cansei de fingir ser o que eu não sou. Cansei. Eu odeio fazendo, odeio bicho, eu gosto de cidade. E sabe aqueles desenhos lindos que você adora? Que eu digo que é de uma amiga? São meus. E eu vou ser estilista. Cansei de ser o que eu não sou. Neuta chora muito e o Júnior abraça a Neuta e diz, eu sou assim, mãe. Eu sou assim. E o Zeca? O Zeca foi embora. Neuta fica chorando e o Júnior corre atrás do Zeca, mas não encontra o Zeca em lugar nenhum. Júnior encontra a Carrie e diz, o Zeca foi embora para sempre. E a Carrie abraça o Júnior, enquanto o Neuta, chora muito sem saber o que fazer. Em Miami. Eddie chega no hospital, vai ver o Chiquinha e May diz, marcaram a cirurgia para amanhã cedo, Eddie. Enquanto a Sol está do lado de fora espiando para ver o momento em que a May sai para ela poder entrar. Eddie fica nervoso, com medo que a May veja a Sol. E o Eddie diz, vai descansar, May. Eu fico com ele, não se preocupa. A May diz, é, eu estou cansada mesmo, mas você está nervoso? Está acontecendo alguma coisa? Quer que eu fique aqui? E o Eddie diz, não, não se preocupa, May pode ir. Qualquer coisa, eu te ligo. E a May diz, mas qualquer coisa mesmo, me liga que eu venho. E o Eddie diz, tá? A May sai, assim que a May sai, Sol entra no quarto e se emociona ao pegar o Chiquinha no colo. Eddie diz, eu sonhei tanto com nós três juntos, Sol. E a Sol diz, eu também, muito, Eddie. Nem consegui perguntar de você, como você está. Eddie diz que foi promovido. E a Sol diz, eu sabia que você ia conseguir. Você merece. E será que você vai ter um tempinho para visitar eu e o Chiquinho no Brasil? E o Eddie diz, sim. Mas eu não quero falar sobre isso agora, Sol. Deixa eu acreditar que esse momento vai ser para sempre. Eddie, beija Sol. Eddie, Sol. Ficam ali felizes, com o Chiquinho no colo. E na pensão, Neto vai falar com a Elô e pergunta se a Elô está saindo com alguém. A Elô diz, sim. O que você queria, hein, Neto? E o Neto diz ao Tony, né? Eu sei que vocês estão juntos, mas você ainda me ama, Elô? Eu sei que eu errei. Eu fui um idiota. Eu estava lá na faculdade, via os outros saindo, todos solteiros. E eu acabei indo na onda deles. Desculpa. Me desculpa. Eu sei que eu fui um idiota, porque eu tinha as minhas responsabilidades. Elô, me perdoa, por favor. Me perdoa. Elô, perdoa o Neto. E o Neto diz que quer voltar para o Brasil com a Elô. E com o filhinho deles, Neto diz, eu quero a minha família de volta. E beija, Elô. Neto diz, eu te amo. Elô diz, eu te amo. E Neto e Elô ficam juntos. Elô, perdoa o Neto. Enquanto Sol e Ed estão conversando, Sol diz, eu sei que um dia você vai encontrar uma pessoa que vai fazer você esquecer de mim, que vai fazer você querer casar de novo, ter uma família. E o Ed diz, eu nem penso nisso. E a Sol diz, mas eu sei que um dia você vai pensar. Sol chorando diz, eu não consigo nem suportar a ideia de você com outra pessoa realizando os nossos sonhos. Sol chora. Nisso, May, que tinha esquecido o celular ali, no hospital, volta para buscar o celular e se dá de cara com a Sol ali, com o Ed. May olha com muito ódio para a Sol. E a Sol fica morrendo de medo da May denunciar ela de novo. May faz aquela ceninha e diz, puxa, Ed, era por isso que você tinha pressa que eu fosse embora, né? É isso, né? Eu já entendi, eu só voltei para buscar o meu celular. Ed diz, eu não quero te ofender. E a May diz, já ofendeu. E a Sol diz, fui eu que pedi para ele não contar que eu estava aqui. Porque eu tenho medo de você, medo que você me denuncie, como na última vez. E a May diz, eu que denunciei. É, e a Sol diz, eu sei que foi. E o Ed diz, parem de brigar. E a May diz, eu estou sendo acusada, Ed, de alguma coisa muito grave. Eu não posso me sentir confortável com isso, não, tá? Ela que é uma ilegal. E se a polícia descobre, a culpa é minha. É, e a Sol diz, então, fala baixo para ninguém descobrir agora, May. May diz, isso dói, Ed. Tá? É uma injustiça porque eu que fiquei cuidando do seu filho só. E a Sol diz, eu preferi que você não cuidasse. Porque eu tenho as minhas amigas que podiam cuidar. Eu quero que você fique longe, May. Ed diz, parem de brigar. A gente só tem que pensar no Chiquinho agora. E a May, a Sol diz, é a única coisa que eu penso. Só que o meu medo é que ela saia daqui e me denuncie para a polícia de novo. May diz, eu vou embora antes que a polícia chegue aqui e ela bote a culpa em mim. May sai furiosa. A Ed corre atrás da May, a Sol está nervosa. E a May diz, é. E tudo que acontece é culpa em mim. Olha aqui, Ed. Ed, eu estou muito magoada, tá? Não aguento mais essas acusações, essa é ilegal. E eu te ajudo no que você precisar. Mas só quando ela não estiver mais aqui. Tá, Ed? Ed fica triste porque a May se sentiu ofendida. E o Ed diz que é grato a tudo que a May tem feito. Por ele, a May diz, eu sei. Mas só me procure quando ela não estiver mais aqui. May vai embora. Ed volta para o quarto. Só abraça o Ed e diz, estou com medo. Ed, eu estou com medo que ela me denuncie. Ed diz, ela não vai fazer nada contra você. E a May, assim que sai do hospital, liga para a polícia e denuncia a Sol. Enquanto Zé e Dino e Miss Jay estão dançando felizes. Enquanto Júnior continua procurando o Zeca, a Neuta chora. Dino bate na janela da Neuta, mas a Neuta não responde, apenas chora. E a Vera e o Jatobá estão felizes. Vera está vestida de noiva. E o Jatobá está com a igreja toda decorada. Jatobá e Vera estão felizes. Dançam juntos. Jatobá se declara para a Vera. E a Vera se declara para o Jatobá. Enquanto isso, Tião e Mazé estão conversando. E a Simone chega. E o Tião fica super feliz ao ver a Simone. Simone beija o Tião e Mazé sai e fica observando de longe feliz ao ver a Simone e o Tião felizes juntos. E a Simone diz, Tião, seu louco, por que você fez isso, hein? Eu fui para lá para te dar uma notícia. Quando eu cheguei lá, estavam anunciando sua montaria. Olha, Tião, eu juro que se eu tivesse chegado lá antes, eu não deixava você montar. Eu juro. E o Tião diz, eu te procurei tanto. E agora você está aqui, Simone. Simone diz, sim. E eu não estou sozinha, não. E o Tião diz, você trouxe quem? E a Simone diz, o nosso filho. Agora estou grávida de verdade, Tião. E o Tião beija a Simone e a Mazé fica super feliz. Enquanto Vera e Jatobá estão felizes da vida dançando no hospital. Sol e Ed estão cuidando do Chiquinho. Nisso, a enfermeira chega e diz que precisa levar o Chiquinho para a operação. Sol e Ed ficam aflitos e a Sol abraça o Ed. E na pensão, todos chegam da viagem e ficam felizes ao descobrir que a Elô e o Neto fizeram as pazes. Consuelo e Mercedes comemoram. E a Elô vai conversar com o Tony e diz que voltou com o Neto. Que ela não sabe se foi a escolha certa, mas que ela vai tentar. Tony diz que deseja toda a felicidade para a Elô. E a Elô diz que deseja toda a felicidade para o Tony. Enquanto a Neuta vai atrás do Zeca. E Raíssa está conversando com a Manu e diz que decidiu tomar conta apenas da vida dela. E não da vida do Glauco e da Idê. E cada incerteza que a Idê vai dar volta por cima nisso. Glauco e Lurdinha chegam. Raíssa abraça o Glauco, a Lurdinha. E a Lurdinha convida Raíssa para ser madrinha de casamento deles. E a Raíssa aceita. E a Idê vai conversar em um restaurante com o Laerte. E a Irene conta que o Glauco vai mesmo casar com a Lurdinha. E que a Raíssa vai ser a madrinha. O Glauco diz que essa menina vai acabar acabando com a vida do Glauco. Isso sim. Nisso. Eles veem o Alex chegar ali no restaurante com o amigo dele. E ficam super aflitos. O Laerte diz que quer sair dali logo e pede a conta. E a Idê diz que ele é tão cara de pau que é capaz de vir aqui cumprimentar a gente. E nisso. Abraço direito da Pimenta chega ali para conversar com o Alex. E o Alex está comemorando porque denunciou a Pimenta. E ela está presa e ele assumiu os negócios dela. Enquanto Glauco e Irene e a Idê saem do restaurante. Na casa da Sol, Mari, Elinho, Mariano e Odalé estão conversando. E a Mari mostra as fotos do Chiquinho que a Sol mandou Mariano e Odalé se emocionam e ir no hospital. A doutora vai dizer para o Ed e para a Sol que a cirurgia do Chiquinho foi um sucesso. Sol emocionado abraça o Ed e Sol e o Ed comemora. Nisso a polícia entra no quarto e dá voz de prisão para a Sol. Sol diz por favor, Ed. Pede para eles deixarem ao menos eu ver o Chiquinho. Ed implora que a polícia deixe a Sol ver o Chiquinho. E a polícia algema a Sol. Sol diz por favor, Ed, cuida do nosso filho. E a polícia leva a Sol. Bem na hora que a Sol está indo para o elevador com a polícia. Cidinha está chegando ali no hospital e fica chocada ao ver a Sol sendo presa. O Ed e o Cidinha, eu preciso do telefone do advogado da Sol. Eu preciso. Tem que ter alguma maneira da Sol poder acompanhar a recuperação do Chiquinho. E a Cidinha diz que não tem o número do advogado. E o Ed diz a May. Eu sei que a May tem. E o Ed corre na casa da May. Bem na hora a May está saindo. Deixa a porta aberta, toca o telefone. May vai atender o telefone e deixa a porta aberta. E o Ed chega e a May está de costas para a porta e nem vê que o Ed está ali parado na porta esperando ela falar no telefone. E a May diz... Eu não acredito. Ela foi presa. Finalmente eu consegui. A Sol foi presa no hospital mesmo, é? Nisso. A May se vira e se dá de cara com o Ed ali na porta olhando para ela. Finalmente o Ed vai desmascar a cobra da May. Pega ela em flagrante confessando que foi ela que denunciou. A Sol. O que vocês acharam, hein, gente, do penúltimo capítulo da novela? Se você gostou, por favor, clica no joinha. É muito importante mesmo. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.